A CIDADE NO BRASIL As quatro máquinas que depois vocês vão conhecer Antigamente era movida burro, era descascado na mão, empim Então era um processo muito mais manual E hoje a gente já temos a máquina que a gente já consegue fazer em dois dias Em torno de 500 a 600 quilos de farinha Então aumentamos a produção e facilitou um pouco o trabalho Então nessa máquina aqui a gente coloca sete caixas de empim Aqui a gente liga a água, existe um cano todo perfurado Que a gente vai lavar o empim e vai retirar aquela casca preta do empim Terminando esse processo, aqui atrás tem uma bandeja A gente posiciona a bandeja de baixo, a gente chama essa máquina de raspador O empim vai sair completamente lavado e limpo Vai retirar aquela casca preta Transfere para a bandeja e a gente passa para a mesa Chegando aqui na mesa, o trabalho agora é manual A gente vai pegar o empim, vai retirar as casquinhas e vai colocar aqui Terminando esse processo, vai lavar todo o empim de novo Porque fica uns pedacinhos de caixinha preta pequenos E a gente vai triturar o empim Essa máquina aqui a gente liga no motor Fica a lâmina girando Vai ficar uma pessoa pegando com a caixa o empim E colocando aqui E vai ficar uma pessoa apertando esse empim Aqui vai triturar todo o empim Vai ficar uma goma Que a gente precisa retirar essa água A gente retira nas duas prensas Aqui embaixo tem uma bandeja E eu tenho o barril todo perfurado Esse barril a gente coloca uma proteção embaixo Coloca um saco fechado Vai pegar balde por balde e vai colocar nesse saco e vai fechar Vai colocar uma proteção para não grudar o saco Vai encher o outro saco até chegar aqui em cima Chegou aqui em cima, eu coloco uma proteção Vou colocar aquela madeira aqui em cima E vou apertando na mão Aqui eu vou retirar toda a água do empim Terminou esse processo? Eu vou passar para outra máquina Onde eu retiro aquela casquinha branca do empim Aqui embaixo meu avô colocou uma peneira E aqui dentro tem uma roda Essa roda é ligada no motor Aqui eu vou pegar a massa que está aqui E vou colocar aqui A roda vai começar a girar A peneira embaixo vai peneirar E aqui dentro vai ficar aquela casca branca E aqui embaixo vai ficar a farinha quase pronta Que só falta torrar O último processo aqui onde eu torro a farinha Antigamente era um forno com uma chapa Então o que ele fez? Ali é o forno onde eu coloco a lenha E aqui eu vou colocar a massa aqui da farinha aqui dentro E assim está tudo fechado Eu vou colocar e ela não vai cair Na hora de retirar eu só vou abrir E assim a farinha está pronta E assim está tudo fechado